oi boa tarde bom dia boa noite é bom dia boa tarde boa noite tudo bom com vocês vou receber uma prima muito querida que hoje aí fui preparar as coisas né pra receber ela vai descobrir que acabou a margarita falei e agora o que que eu vou fazer ela vem pra lanchar agora de tarde e eu estou gravando esse vídeo no dia de domingo e essa hora o mercado já fechou não tem como eu ir lá fora então eu pensei vou ver o que que eu tenho aqui e o que que eu tinha amendoim vou fazer uma manteiga de amendoim isso aí eu peguei meia xícara dessa de 200 de amendoim coloquei na água fervendo por 15 minutos perdi a água despejei aqui olha o que acontece sai a casca aí ele fica assim ó tá vendo então a água fica escura então o que que eu vou fazer agora vou lavar eu vou lavar vou botar água nele assim ó pra sair a casca ó aí eu botei outra aqui embaixo vai soltando tudo água fervendo água fervendo deixa 15 minutos aí você vai esfregando aí sobe a casca ó ó ó não pega mais se não sair tudo não tem problema negócio é porque eu não quero que fica muito escura a manteiga aí eu tô tirando a casca você pode comprar aquele amendoim que já vem torrado descascado tem problema não tá vendo que vai saindo quase tudo saiu quase tudo ficou só alguns eu vou coar eu vou coar coar então vamos lá vou colocar no liquidificador o amendoim que eu deixei de molho vou colocar 300 ml de água vou colocar 50 ml de azeite ou óleo que você tiver qualquer tipo de óleo vou colocar uma colherzinha de açúcar essa colherzinha é de chá tá meia colherzinha de sal duas colheres de chá e meia de amido de milho é polvilho doce vou colocar duas colheres de chá de vinagre de maçã esse meu é orgânico tá mas você pode comprar desse que você normal vou colocar duas colheres bem cheia de queijo parmesão ralado e o que que eu vou fazer agora dá uma pausa porque eu vou bater bati vou colocar na panelinha coloquei na canelinha agora eu vou levar no fogo no fogo baixo e vou mexendo se você quiser que fique mais lisinho você coloca torrado amendoim torrado e você peneira eu não vou peneirar vou deixar assim grossinho mexer aqui fica muito bom você não pode parar de mexer tá isso é bom pra uma emergência pra você comer com biscoito com uma torradinha muito boa ó e o que é melhor não engorda se você comer com moderação sujeira aqui detesto fogão sujo gente eu fico doidinha ó é rápido já está em grossinho vou ver onde que eu vou botar ó já está engrossando ó por isso que você não pode parar de mexer se você quiser dar uma corzinha amarelada você pode colocar um pedacinho de cenoura ó tá vendo como é que está ficando deixa eu provar o sal vou botar mais um pouquinho de sal porquinho aí você vai provando o sal ao seu gosto ó ó tá desagarrando do fundo então tá bom deixa eu ligar ó ó esse é o ponto ó eu vou colocar nessa vasilhinha aqui porque é o que tem que tem essa ó ó ó deu bastante tá vendo ó ó chegar pra cá ó essa câmera pra cá ó aí eu vou deixar esfriar pra ver pra ver vou ter pra esfriar mas ainda não esfriou muito aí eu vou colocar na torrada ó depois ela vai ficar mais durinha depois quero esfriar eu não sei eu gosto é o gostinho do queijo comer também pastoso eu gostei pra mim faz aí na sua casa talvez se você gosta vamos ver se a prima vai gostar né pra uma emergência até que ficou bom é eu gostei então fica com Deus espero que você tenha gostado faz aí depois você volta e dá um like vamos combinar se você gostou você volta depois no vídeo e dá um like se mereceu um like tá bom vamos ficar assim combinados beijo fica com Deus